Pula para a mãe ver. Que linda. Linda, é muito legal. Machucou a mão. Daqui o pai pega. Dá o pai guardado aqui. Não saiu. Saiu? Sai por aqui? Não. Deixa ai na mão dela. E ai no bolso? Quebrou? Não. Uhul! Vão ser? Não. Whia se ver? Ai... Estou muito forte. Não. 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 Obrigado.